Ei, eu tô fazendo machaca essa porra O que você tá fazendo aí, seu Mio, com essa camisinha ainda? Eu tô ajudando o caralho Você tá fazendo o que? Ninguém faz porra, meu, você fica aí, tá? Você, você é o seguinte Você vai pra reunião, só xinga, só fala palavrão Vai pra reunião, caralho É isso daí, vai ou não vai? Presidente, não vai pra reunião, só xinga Vai se f*** Olha aí, olha aí, olha aí Vai pra reunião, caralho Vou voltar daqui a pouco Deu branco no quê? Vitória Eu quero saber quem é o pé frio Atropelamos Quem é o pé frio, só quero saber disso O Landinho, vai pra Portugal com o pé frio É isso daí, vamos voltar daqui a pouco No Louco Conversal O John John e o Edu, primo dele É isso daí, voltamos já